E aí galera, sejam bem-vindos mais uma vez a esse canal maravilhoso, o canal das praias, o canal Lago Praias E galera, mais uma vez eu estou aqui nela, a mais famosa do mundo, a nossa queridíssima Copacabana, é isso aí Galera, já aproveita aí, já vai se inscrevendo no canal, vai deixando aquele like também E aproveita também né galera, depois que você curtir o vídeo, você compartilha o vídeo aí, tá bom? Então, vamos lá na praia, vamos dar aquele passeio ali e vamos ver como é que está a nossa praia hoje Tá bom? Vamos dar uma caminhada pra lá agora Bom galera, nós chegamos agora no mar aqui, tá? Vou botar logo meu pé na água pra ver se a água está gelada Tá boa? Vamos ver, vamos ver lá agora, vamos ver galera Vamos ver aqui ó, o rapaz está falando que a água está quente, vamos ver Aqui até que está legal, não está geladona não Quente não está, mas está uma maravilha Será que a galera está brincando aí? Galera curtindo aquele mar aí ó E é isso aí galera Aí ó Agora vamos fazer o seguinte, vamos dar aqui uma passeada na areia Pra gente ver como é que está a movimentação da galera Vamos lá Vamos passar aqui no meio do pessoal aqui Agora está cheio hein galera, está chegando gente aí no montão hein Chegando muita gente na praia mesmo Vamos dar um passeio aqui na areia aqui ó No meio do povo aqui Aqui ó Valeu, 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 valeu Opa O medalhão na brasa O medalhão na brasa ali ó O que passou? O que passou? O que passou? O que passou? O depo scared o ponto aqui na praia de Copacabana Não sei essa maravilha Então Copacabana uma praia mundialmente conhecida Naciona, uma maravilha já achei Achei a galera aí ó Vendedores sempre a bosta disso aí Aquele talento carioca para convencer o cliente E assim, são os cariocas na praia de Cota Capaz. Praia hoje tá limpinha, galera. Praia tá super limpa. Uma maravilha a praia hoje. Nossa! Praia hoje tá uma maravilha. Olha lá. Chegou cedo. Pra curtir, pra pegar o seu espaço na meia. Me atendo, é só o posto 2, tá? Vamos lá, galera. Copacabana, pessoal. Copacabana é top demais, galera. Cheio de estrangeiro. Tem também a simpatia dos nossos vendedores. Copacabana é assim, pessoal. Ela me lembra muito Cabo Frio. A praia do Forte. Até quando está vazia, tá cheia também. É o glamour da praia, pessoal. O Copacabana é mundialmente conhecido, né, pessoal? Volta aqui na areia aqui. Galera, se você não me conhece, meu nome é Denis Montenegro. Esse é o canal Lago Praia, direto da região dos lagos. Lá de Cabo Frio, eu sou residente de Cabo Frio. Estou visitando a cidade maravilhosa. Estou nessa praia maravilhosa, Copacabana. Uma praia, galera, top demais. Conhecida mundialmente. Estou na cidade bem longe do Rio de Janeiro. Vai curtir Copacabana. Vem de parte e volta. Chega aqui, curte a praia e volta pra sua cidade. Mas elas vêm porque... É aquela maravilha Copacabana. Então elas vêm, sacrificam um pouco mais a distância e vêm curtir Copacabana. E eu também, né, pessoal? Vim de longe também. Lá da região dos lagos. Pra fazer o vídeo dessa praia maravilhosa. Galera, vou pedir aí, por favor, tá? Deixa o like de vocês. Deixa eu chegar ali, pessoal. Vou mostrar pra vocês mais uma vez. Chuveirada. Chuveirada, tá? Por exemplo, você vai sair da praia. E você tá com aquela água salgadinha no corpo. Quando você vai ali, toma aquela ducha. Você tira aí aquele sal, né? Você tira o sal aí do seu corpo. Basta a sua roupa e vai embora. Tranquilo. E você vai tomar aquela ducha aqui, ó. Lava aqui as suas roupas, seus chinelos. Aí você... Você vai se vestir. E vai poder ir pra casa. Arruma a ducha, tá bom? É isso aí. E vai? Tá, tá, tá. Música Vai chegando aí, vai se deliciando, essa praia é maravilhosa Música Copacabana é top demais galera Vem curtir esse paraíso chamado Copacabana É top demais aí ó Vem curtir esse paraíso Deixa eu mostrar como é que está cristalina hoje Limpinha E assim está a nossa queridíssima Copacabana hoje Um abraço para todos os inscritos aí Todos os inscritos, obrigado pessoal Obrigado pelas visualizações Um abraço também Para os não inscritos Vocês que estão chegando agora no canal aí Estão chegando no canal, estão conhecendo E pelo canal aqui vocês podem conhecer um pouco mais De muitas praias aqui no Rio de Janeiro Praias maravilhosas, praias conhecidas mundialmente Como Copacabana, Ipanema E Leblon Bom, e é isso aí Vamos um pouquinho mais a frente ali Para a gente terminar o nosso filho, galera Ah, Copacabana Copacabana é lindo demais Maravilhoso A praia que é top Entre as top demais do mundo É a mais famosa, galera A mais famosa do mundo aí, ó Vamos lá Bom, vamos acabar o vídeo, pessoal Vamos acabar o vídeo ali perto, ali, ó Vamos dar mais um pouquinho ali Mais uns 200 metros pra frente Pra gente poder terminar o vídeo, tá bom? Agradecido a todos vocês aí no mundo inteiro Que nos acompanham, tá? Sejam muito bem-vindos Ao canal Compartilha o vídeo Não esquece, galera De deixar o seu like também De ativar o sino das notificações Quando você abrir o vídeo Você vai ver lá o sininho Lá embaixo Bom, é você Aperta lá o sininho E o sininho Assim que eu postar o vídeo Ainda mais você Vai ser notificado Aí você vai ser um dos primeiros Pra ver o vídeo Pra ver o vídeo Pra ver o vídeo Então você aciona O sino das notificações Para muito mais vídeo Se inscrevendo no canal Deixando também o seu like Tá bom? É isso aí, galera Bom, pessoal Não poderia faltar em Copacabana Na prédio de Copacabana Um passeio de barco E nós estamos aqui Com duas amigas, tá? Nossa amiga aqui Como você se chama? Oi, tudo bem? Meu nome é Fernanda Amiga, faz a propaganda aí Dos dias de passeio Quanto custa E quais as partes Que o barco visita Certo? Oi, boa tarde A gente vai fazer um convite Pra fazer um passeio Do barco Uma festa Uma festa latina Donde tem pessoal Que todo mundo A festa está saindo Da Marina da Glória Dois e meia da tarde Aí vai sair Pra fazer um passeio Pela praia do Flamengo Praia do Botafogo Praia do Guanabara Fica do lado do Pão de Açúcar Pra mergulhar Pra ver um pouco de sol Depois a gente vai voltar E fazer o mesmo passeio De noite Mas até oito horas da noite Que a gente vai voltar Pra Marina da Glória É uma festa bem animada Com pessoal muito divertido Com muita vontade De dançar De desfrutar Então você tem que Experimentar Essa festa Que não vai esquecer nunca Uma pergunta O que tem Tem o barco De na comida Para as pessoas Comprar O barco É um passeio O barco tem Uma chuteira Que aí tem pra fazer Hambúrguer Nas chuteiras Pequinhos Aí você pode Comprar Uma coisa pra comer Também tem Uma parte Donde tem Pra fazer Grim Cerveja Aderida à vontade Tem salida Toda sexta-feira Sexta-feira Também Sexta-feira Também Tá vendo aí pessoal Então você pode Chegar Quando chegar aqui Copacabana Qual é o posto Que eles podem Localizá-las Melhor Então nós estamos Entre o posto 4 e o posto 3 Em frente Do school A partir de Seis, sete e meia Da tarde Então elas estão Entre o posto 4 É isso? Sim Posto 3 Depois Tá bom Aí vocês podem Procurá-las aqui E também tem o nome Que vocês podem Lá no Google Consegue Também Consegue O nome da empresa Você pode procurar No Instagram No Instagram RT Travel Aqui Aí vai ter vídeos Fotos também A gente tá postando História Toda hora Pra você poder Ver o que espera Pra você Aqui no Rio Então muito obrigado Aí pessoal Obrigado aí Obrigado pela gentileza Das amigas Que ceder essa entrevista Fazer a propaganda Do passeio aí E que venham Muitas pessoas Do mundo inteiro Pra fazer esse passeio Ela falou aqui Deixa eu falar agora Em português Ela falou que o passeio Vai São várias praias Você vai ali Pro Pão de Açúcar Quando para Pra fazer mergulho Tá bom Tem passeio Na parte da noite Também é muito top Pessoal Então Gostei da entrevista Vamos mandar um abraço Pro pessoal Do Lago Praias Vamos mandar um tchau aí Tchau Lago Praias E até a próxima Tchau Lago Praia Obrigada por tudo Valeu galera A gente espera vocês Beijo Bom galera Acabei de entrevistar Duas amigas ali Elas Que são responsáveis Pelo passeio Passeio de barca Aqui em Copacabana Eu vou falar pra você Pessoal É um passeio Super completo Você imagina Você chegar lá Do lado do Pão de Açúcar No mar E você poder ali Mergulhar Do lado do Pão de Açúcar Certo? É bom demais galera É top demais Aí Até o pet ficou feliz Quando eu vi Olha aí Olha o mini pet aí Copacabana Copacabana é isso Copacabana é top demais Copacabana Não tem palavras Galera É lindo demais É a mais famosa Do mundo Só eu estar aqui Nesse lugar Caminhando por aqui Eu já sinto algo Diferente Porque a praia É top demais É a nossa Queridíssima Copacabana Vamos terminar o nosso vídeo Vou terminar o vídeo Diferente hoje Como é que você vai terminar O vídeo dele? Vou terminar o vídeo ali No meio da galera Aí ó Galera Vou terminar o vídeo agora O vídeo ficou top demais Bom Vamos começar com o nosso amigo Sorridente aqui Amigo Como é o seu nome? Prazer Fado Sou de Campo Grande E é só pra aproveitar essa maravilha E a nossa amiga? Sou Jéssica De Copacabana Jéssica de Copacabana E o nosso amigo aqui De Campo Grande Duas cidades maravilhosas Conheço muito Campo Grande Conheço muito lá Galera Deixa eu perguntar pra vocês O que é que trouxe vocês A curtir essa praia hoje? Vocês estão de férias? Estão de folga? Já curtem bastante? Eu tenho um pra fora A gente está de férias A gente na casa Vai trabalhar mais tarde Nessa manhã a gente está livre Aniversário do meu primo A gente veio curtir essa praia É o aniversário do meu irmão A gente tirou o dia Pra poder ficar de férias Com seu povo aqui na praia E além disso descansar Depois do dia tão corrido De rotina, de trabalho Uma praia ia ser A gente ficar bem Qual é a sensação Que vocês podem descrever De estar aqui Agora aqui Em frente a esse mar maravilhoso Nessa praia linda E mundialmente conhecida De Copacabana Fala aí O que vocês estão sentindo? O pessoal de estar livre Que verdade Descanso Prazer Deixar a mente livre Então é isso aí galera Foi um prazer essa entrevista Uma entrevista rápida Mas com certeza Um casal muito simpático Que Deus abençoe a união de vocês Vocês continuem juntos Isso aí Bom firme e forte Vocês são um casal muito simpático Picopacabana é isso Picopacabana pessoal É amor É diversão É esporte É lazer É surf É Lagoa Praia É tudo de bom Pra encerrar o vídeo de hoje Vamos mandar um tchau aí Pra galera do canal Lagoa Praia Que é o canal lá da região dos lagos Visitando a cidade maravilhosa hoje Tchau galera do Lagoa Praia E até a próxima E se inscreve no canal Valeu